Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E antes da leitura do caso de hoje, hoje este vídeo está indo ao ar dia 24 de abril. Deixa eu ver aqui, a Joana Barbosa deixou um recadinho dizendo, boa tarde estimado André, boa tarde porque resido em Portugal, nomeadamente na cidade do Porto e as horas são diferentes daí, como sabemos. O que me fez enviar mensagem é porque vou aniversariar no dia 24 de abril, fazendo 23 anos e gostaria muito que me desse os parabéns para sentir um pouco mais de aconchego no peito, mas só agora vi que hoje seria o dia limite para gravar os vídeos, mas gostaria muito que este meu desejo fosse realizado, obrigado. É, porque eu coloco lá no Face, né, as datas, eu coloco tipo, olha, a partir de amanhã vou gravar os vídeos que irão ao ar tal dia, os aniversariantes que quiserem deixar, por isso que ela está falando isso. Então, olha, que legal, né, você que está além mar, você que está aí na cidade do Porto, em Portugal, Joana Barbosa, muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras amáveis, pelo carinho, por você acompanhar o canal Ponto de Vista, parabéns a você neste dia em que você completa anos, em que você aniversaria, parabéns, felicidades e muito obrigado pela sua participação. A Renata também enviou um e-mail, me chamo Renata, hoje eu venho através deste e-mail só agradecer pelos vídeos maravilhosos, pois eles têm salvo minha vida. Foi através do desespero que o encontrei, pois amei muito um rapaz, mas infelizmente ele não valorizou o carinho que tive por ele. Sabe, querido, eu sou uma pessoa madura, sempre fui muito sincera em minhas palavras, nunca deixei a pessoa em meios termos, sempre expondo a realidade, mas infelizmente para uns que gostam de viver num mundo de fantasia, não gostam de ouvir a realidade. É, isso é verdade. Teus vídeos são sensacionais, pois não fica querendo agradar as pessoas, pois infelizmente sempre dizem, não era isto que eu queria ouvir e você faz as pessoas acordar para o mundo real. Olha, sinceramente você ganhou uma grande admiradora, muito obrigado. Os teus vídeos têm me dado autoestima, eu estava para baixo, mas vendo-os fui determinado e acabei este relacionamento doido que estava, risos. Sabe, queria, quero muito lhe agradecer, pois neste mundo moderno encontrei uma pessoa maravilhosa como você, que tem disposição para ajudar as pessoas e vejo que isto é gratuito. Eu acho que você sabe, você tem salvado vidas com seus vídeos. Tenho orado sempre e tenho pedido por você também, que Deus te abençoe muito e que você nunca pare de ajudar as pessoas. Eu agradeço demais e recebo toda essa positividade, essa energia positiva, essas orações. Agradeço realmente. E elas são muito necessárias. A gente mandar energia positiva, a gente rezar, não importa qual seja a sua crença. Mandar coisas boas para a pessoa e eu recebo. Recebo mesmo essas coisas boas, essas energias, essas boas vibrações que vocês me enviam. Posso lhe dar uma dica? Você poderia fazer sempre no final do seu programa um agradecimento. Eu acredito que tem muitos fãs que queriam te agradecer com lembranças, presentes e seria uma grande forma de nós, seus fãs, podermos retribuir o carinho que você tem por nós. Você poderia fazer como sempre no final, ler a carta de agradecimento do fã e mostrando o presente. Para mim ia ser sensacional. Assim, muitos iam ficar emocionados, pois você só ajuda. E eu tenho certeza que muitos querem agradecer com algo se você achar interessante. Organiza aí um endereço, pois quero também presenteá-lo. É só uma dica, mas se não achar interessante, pelo menos um endereço onde posso lhe mandar um presente. Obrigado, sem mais. E aí ela assina. Gente, eu, como eu falo que a gente, a gente nunca pode dizer não, porque não sei o que, nananã, nananã. Quando alguém quer me oferecer algum presente, eu sempre aceito de bom grado e de bom coração. Eu não sou do tipo que vai ficar fazendo média, não. Imagina, acha, não precisa, não sei o que, nananã. Eu sempre, porque eu sei que é assim. A pessoa, quando ela quer oferecer, ela tá fazendo isso de muito bom grado. Assim como eu tô aqui de bom grado também, gravando vídeo e tal. Nós somos assim. Então esse negócio de, ah, eu não quero, para, vou achar que eu tô me aproveitando. Não tem nada de se aproveitar. Quer me mandar um presente? Eu recebo de muito bom grado. Claro, sem dúvida alguma. E tanto que eu coloquei em prática essa sua ideia de fazer agradecimento, de ler e-mails, né? Tô fazendo não só dos aniversariantes, que eu já tava fazendo isso antes. Tô lendo o seu e-mail de agradecimento. Muito obrigado a você. E, claro, quando alguém quiser me dar um presente, não vou negar nunca, não. Não vou, de forma alguma. Que isso, né? Então, muito obrigado por suas palavras. E vamos lá. Ao e-mail de hoje, ao relato de hoje. Olá, caro André. Meu nome é Tal. Tenho tantos anos. Namorei uma garota de 20 anos por um ano e meio. Terminamos uma vez e passamos dois meses só nos falando. A gente tinha planos para voltar, até porque o motivo do término do namoro foi o pai dela, pois ele não queria que ela namorasse agora. Enfim, nesse tempo separados, ainda conversávamos. A gente se via, dava uns pega. Dá uns pega. Dá uns pega. Mas depois de alguns dias sem vê-la, eu fiquei preocupado e quis saber por que ela não me atendia ao telefone. Não entrava mais no Face. Aí perguntei a uma amiga dela o que foi que tinha acontecido. Ela me falou que ela brigou com o irmão em casa, fugiu e foi morar com outro cara. Eu fiquei sem chão quando soube, pois ainda amo muito. Não sei o que fazer. Peço sua ajuda. Ai, meu querido. Veja bem. Pedi a minha ajuda nesse caso. Olha, estava me passando umas coisas aqui na cabeça. A minha ajuda nesse caso, eu não sei se você vai gostar, não. Do que eu vou falar pra você. Mas eu acho que você está querendo a ajuda pra tentar entender uma coisa que, não sei, parece meio óbvia, né? Você tomou um chifre. Entende? Ai, André, que horror. Pelo amor de Deus, controle as palavras. Mas, gente, pra que ficar fazendo rodeio? Meu querido, você tomou um chifre, meu querido. Então, é... Porque, veja bem, você poderia falar... Às vezes a gente não consegue enxergar coisas que são, assim, meio que evidentes. Tá, o pai dela não queria que ela namorasse agora. Aí vocês se separaram. Aí vocês continuaram se, né, se conversando, né, conversando, se falando. Às vezes vocês davam um pega. Quer dizer, mas, até por conta disso, então, quer dizer, vocês se encontravam poucas vezes. Não era mais como estamos namorando. Então, você concorda que se ela brigou com o irmão dela e, por esse motivo, ela fugiu de casa, e fugiu com outro. Se ela, de fato, estivesse interessada por você, ela teria fugido com você. Diante da crise lá na casa dela, Ah, então tá bom, não sei o que, eu vou fugir, não é? E ela sabe que você gosta dela, ela teria, então, se ela tem esse interesse, e se ela realmente gosta de você, ela teria o quê? Proposto, ao menos. Claro, você poderia falar, Ah, André, jamais eu ia fugir com ela. Meu Deus do céu, a gente ia fazer... Então, mas, ao menos, ela poderia ter proposto. Poderia ter proposto ficar na sua casa, não sei, você não tá falando nada disso, né? Vocês são novos, então, seria uma situação muito difícil, mas... Ou é, ela poderia... É isso que eu tô dizendo, ela poderia, ao menos, propor. Ao menos, levantar a lebre. Não é? Ó, não aguento mais a situação de casa, eu vou fugir de casa, vou fugir pro mundo, sabe? Jogar o verde, pra de repente você falar, Não, pelo amor de Deus, vem aqui pra casa, sabe? Mas coisas assim, não foi isso que ela fez. Não é? Ela fugiu com outro. Significa que, então, nesse período de término, em que ela só dava uns pega com você, ela já tava dando uns pega também com o outro. Óbvio. Porque eu não saio de casa e vou sair na rua... Não vou mostrar seu e-mail, não, tá? Vou fazer o inverso. Não vou sair na rua, como naquele filme dos normais, em que a Vanny discute com o Rui, no dia do casamento, né? Após, após o casamento. E ela desce e escreve de batom naquele papelão, ela escreve aquela frase e fica assim, na rua, né? Não vou falar a frase aqui, porque tem, às vezes, criança que assiste o canal também, mas quem assistiu o filme dos normais sabe a frase meio pesada, que tava escrito naquele cartaz, né? Vou maquiar um pouco a frase, né? Eu vou sair como o primeiro homem que aparecer pela rua. A frase é mais pesada que isso. Quem tem ouvidos ouça e distingue o que eu tô querendo dizer. Era isso que ela ficava segurando lá fora. Quer dizer, a sua ex aí, ela não brigou com o irmão, saiu na rua, e o primeiro que passou, tô fugindo de casa, deixa eu ir com você. Você não entendeu isso não, meu querido? Você não entendeu que ela já tinha um contato com esse cara? Ou seja, você, de certa forma, tomou um chifre. É isso que tá aqui. E é isso que você não tá entendendo. E ela optou pelo outro. Simplesmente isso. E fugiu com ele. Pronto. É isso que aconteceu. E ela, então, não quer mais contato com você. Por isso que não tem face, não atende celular, não sei o quê. Porque ela já tá com outro. Inclusive, resolveu estar com ele. No sentido real do termo mesmo, de estar morando junto, inclusive. E ela decidiu por ele. Agora é você seguir o seu caminho, meu querido. Chifre. Todo mundo já passou. Entende? Ah, é porque o André tá tirando sarro de mim. Não tô tirando sarro, não. A gente, só porque tá falando chifre, eu poderia falar traição. Você foi traído. É, você foi traído. Ué, o popular, vamos falar o popular. Você tomou um chifre. Tá, beleza. Todo mundo pode ter passado por um chifre já na vida. E tem homem que acha que isso... Oh, isso é ofensivo. Isso me desvaloriza. Mexe com o meu bril. Mexe com, não é... A minha... A minha virilidade. Ah, para de graça. Para com isso. Mexe com a minha virilidade. Coloca em xeque a minha masculinidade. Chifre, ô, sai fora, tá me chamando de chifre. Eu tô me chamando de corno, cara. Eu tô me chamando de corno. Meu, traído, corno, tomou chifre. Tudo a mesma coisa. Entende? Meu querido, é isso que aconteceu com você. Agora você tem que lidar com isso. Seguir sua vida e optar por você. Ela fez a opção dela. Agora faça a sua. É assim. Sabe, a gente tem que colocar preto no branco. Vamos embora. Segui meu caminho agora. Ela fez a opção dela. Seja feliz, minha querida. Vai embora. Seja feliz. E eu agora vou fazer as minhas escolhas. E vou optar por mim e vou seguir o meu caminho. E daí? Quem disse que chifre diminui alguém? Traição diminui alguém. A gente se sente mal. Não estou dizendo que a gente não se sente triste e que a gente não se sente mal. Mas não é motivo para nos diminuir e a gente se sentir diminuído ou sentir a nossa autoestima reduzida. Isso não. Aí já é uma interpretação machista da traição, do chifre, do corneamento. Certo? É assim, meu querido. É preto no branco. Coisa simples. Papu. É assim. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog. Ponto de vista. Do ponto de vista em cinco minutos. Dê um like. Cada vez que você dá um like, você ajuda este canal. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. Tchau. Tchau.